O que é a Transmissão da Psicanálise? Quer dizer, pela primeira vez um curso não só presencial, mas em tempo real, simultaneamente online. Com isso se responde a uma série de pedidos de pessoas de fora de São Paulo, no Brasil e algumas no exterior, que tem nos contado que gostariam de participar dessa atividade e às vezes também pedindo para que a gente abra um curso desses em outras cidades que não em São Paulo. Nós entendemos que essa é a melhor forma de nós respondermos a esse interesse e ao mesmo tempo temos muita curiosidade de saber se é possível na psicanálise esse passo a mais. Lacan, quando abriu seu seminário no início dos anos 50, causou um certo furor, porque as pessoas achavam que a psicanálise deveria ser algo muito restrito, que não poderia ser discutido mais abertamente. Fato que fez com que ele respondesse que se a psicanálise era ciência, ele não sabia, mas com certeza não era ciência oculta. E abriu as portas do seu seminário. Esse é um passo para uma abertura maior ainda na medida em que utilizaremos os recursos que não tínhamos até poucos anos atrás para poder estar presente, por que não dizer, com pessoas das mais diversas partes ao mesmo tempo e não só num sentido unilateral, mas num franco debate, uma vez que vai ser possível essa conversa. A segunda novidade é o que a gente vai trabalhar. O IPRA tem se dedicado nos últimos anos a pesquisar a psicanálise do século XXI. Nós acreditamos que com tantas mudanças que nós passamos, a ponto de chamarmos a era em que vivemos com nome específico, pós-modernidade, que com todas essas mudanças, que sinteticamente poderíamos dizer que saímos de uma sociedade padronizada, pai-orientada, edipicamente estruturada e fomos para uma sociedade horizontalizada, com múltiplas orientações, com múltiplas opções, que isso traz novos sintomas e traz uma nova forma de abordagem pelo psicanalista. O psicanalista de hoje, não basta a ele a melhor compreensão, a interpretação no sentido de gerar um sentido a mais, mas é necessário um outro aspecto clínico fundamental, que é trazer consequência, trazer melhor resposta a um mundo que exige de cada um invenção e responsabilidade. É o que nós temos envolvido e que nós vamos oferecer nesse curso desse ano. De que maneira? Convidando a todos a escrever um livro juntos. O livro este que já tem editor, a editora Manoli, e que será quase como se for um novo manual da psicanálise do século XXI. E escrito de uma forma muito clara e sequencial. Uma primeira unidade, que a gente vai trabalhar em dois meses sobre os critérios de entrada em análise. Uma segunda unidade sobre o percurso de uma análise. Uma terceira unidade sobre os diversos problemas e acidentes no percurso da análise. E, finalmente, uma quarta unidade sobre o final e as finalidades de uma análise. Como vocês estão vendo, são os diversos aspectos do percurso de uma análise que nós vamos aprofundar o debate, rever e sempre nos perguntando que psicanálise é essa que nós temos que fazer para responder às angústias, os sintomas do homem e da mulher da nossa época, da pós-modernidade, da globalização. As nossas reuniões serão às segundas-feiras, terá uma primeira reunião às oito e meia da noite e terá uma segunda reunião à meia hora depois do encerramento dessa. Todas as pessoas que se veem tocadas pela psicanálise podem participar. Nosso objetivo é abrir um amplo leque, um amplo debate. É normal que colegas psicanalistas se interessem, profissionais de saúde mental, mas também filósofos, antropólogos, sociólogos, historiadores, jornalistas, empresários, por que não dizer, uma vez que nós temos que discutir novas formas de governança, de liderança no tempo atual. Enfim, todos aqueles que sabem que não existe vida sem o exercício da dúvida e sem uma invenção singular. A esses a gente se endereça. É um curso, é um curso de transmissão da psicanálise, mas aí eu acho sempre importante lembrar que formação do psicanalista, antes de mais nada, sempre foi e continuará sendo no divã. Continuará sendo na sua análise pessoal. De que maneira um curso desses vem de auxílio a essas pessoas? Vem de auxílio naquilo que Lacan dizia, que você compreendendo, ou percorrendo, fazendo esse percurso, você pode melhor saber do que uma análise se valeu. Vocês estão vendo na tela o site do Instituto da Psicanálise Lacaniana, aonde tem as informações de praxe sobre inscrição, horário, formas de acesso, tanto para o presencial quanto para o online. Nós vamos começar na última segunda-feira desse mês de fevereiro de 2012, às oito e meia da noite, e a primeira aula será comigo. Portanto, eu terei muito prazer de encontrar vocês lá. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti